Música 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 Eu acho que esses são russos mesmo cara Eu acho que sim Música 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 Tem uma vadia lá em cima Caraca, tomando tiro contra o lado Ah, tô cego Ó a granada, ó a granada Lá em cima já era Acho que é que tá limpo Eu acho, não, tem uma aqui na frente Onde tá esse cara? Tem, tem Tá lá lá, tô vendo ele Atenção, inimigos deslocados em sua direção Ah, tem mais A granada Ah, eu tô meio choque Tem uma vadia lá em cima de novo Obrigado Morre diabo Morre 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 Atenção Inimigos deslocados em sua direção Meu Deus, mas não acaba? Meu Deus, velho Mais Dez E aí Tem um É Oh, louco, hein? É Tá Vai dar puta falar pro outro canto Morre desgraça Morre desgraça Esperando a escadinha Escadinha Eu não tinha nem kit médico Tava pobre já Caraca, foi o que atirou? Não, não, não Foi Vou me abastecer Isso aqui vai ser uma merda Tem um maluco ali que quer porra ali Meu deus cara Eles parecem kamikaze porra Mas tem um médico aqui Sei lá que porra Que era ali Pois é, também vi Essa porra Que será que essa porra Atenção Inimigos deslocando-se em sua direção Atenção Inimigos deslocando-se em sua direção Tá chocando Caralho, não vendo nada Nossa, tu segue surdo Literalmente, segue surdo Ah, tem um cara atrás aqui Maldito Inimigos deslocando-se em sua direção Oh, de novo Meu deus Não vai parar de vir Esturei o Esturei o aquário Esturei o aquário Esturei o aquário Agora foi Passar por cima mesmo Tô nem aí Sou vida louca A porta abriu sozinha Essa porta é mágica Ixi, começou tiroteia Agente Eu não sei direito O que você deve procurar Mas Tcherninko Estaria trabalhando De alguma forma Mesmo nessa situação Então Encontre notas Diários Coisas do tipo Muita atenção, tá bom? Não tem ninguém lá Só pra assustar Tem uns lugar que não dá de pular É uma merda Tem uns lugar que tem que entrar Mas não dá pra pular Nossa, tem um bagulho aqui Tem uns caras loucos aqui Estão vindo pela frente Porra É, tô aqui Tô na escadinha Aqui, ó Tem em cima Tem em cima Ai, vai vim pra cima de mim Viado Ai, vai vim pra cima de mim Viado Nossa, que é igual Tem um atirando nas minhas costas aí Tem um data É igual o data center da Flex, ó Igualzinho Tu viu Aham Ele pulou, ele pulou Vai vim pra cá, com certeza Passou ali, ó Passou ali, ó Seu sensor shade está detectando muito hardware Asegure o servidor Com tanto tiro que a gente deu Explodiu o servidor já Pegou fogo já Mas é possível que o Tchernanko esteja usando todos esses processadores para executar alguns modelos analíticos do vírus O que tem que fazer? Olha lá, era aí embaixo Mas é um filho da puta Eu só fui ver o que tinha aqui em cima mesmo Usar teclado Atenção Acessando rede Atenção Acessando rede Atenção Estabelecendo sinal Estamos baixando os dados É bom que é fácil assim, né Pra dar uns cliques no teclado São... Arquivos DNA Maquiados É não É É tudo hard É tudo fácil Hack 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 Tudo hacks Aviso Contra mineras detectadas Estabelecendo Aviso Privilégios Reding Revocados Vai explodir O que aconteceu? Vai A gente O download parou Fomos hackeados A gente foi o equipamento shade Que fez explodir É ópimo O fogo no negocio É ópimo Que parou Por cima Por cima Recuer a tecnologia e os dados do Ternento Custe o que custar Vou matar o médico Vem. Tem um amarelo lá em cima Uma égua A amarela tá comendo meu cu aqui Tá lá em cima Tá lá em cima, viado Não sei se ele morreu porque eu não vi mais dele Tá lá em cima, tá lá em cima Surgiu mais um cara da puta aqui agora 12, cara de 2 Você é atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti É que é o jeito de salvar Caralho Ele vai ter que sair da toca Chegando aí, chegando aí Acho que eu vou dar o último suspiro aí Aqui é matador Quase Tem mais um aí Eu vou na pistola mesmo, tô nem aí Acabou as balas, tô nas armas, tô na pistola Não, tô zoando, tem bastante Aqui vai acabando as balas pra até recarregar Eu já uso outra Reabastecer Reabastecer O que tem aqui Acessando o sistema de segurança Acessando o sistema de segurança Protocolos de segurança desativados Portas de segurança destravadas Investiga o consulado Um homem, são grande pra caralho Não lembrava que era tão grande não Vou meter correria aqui já Porque Tem alguém vivo aqui, não tô vendo aonde Mas tem Não, eles tão tudo embaixo Tudo embaixo Será? Lá em cima não? É, eu vim de cima agora, pô Pra que eu não tô tomando uma vodka ali embaixo? Ali em cima, no bar Olhando pra frente Olhando pra frente Não ganha nada. Meu Deus do céu, que demora. Demora pra carregar a porra. Ah, é só que demora? Ah, sou o Humber agora. Na verdade só tinha mais um só, matei mais um. Fiquei esperando depois. Alerta, interceptando transmissão. Coyote 1, aqui é Vespa, tá ouvindo? Vespa, aqui é o Coyote 1, na escuta. Meu alarme do mainframe foi acionado. Eu tô na rota. Tô na rota. O Russo tá trancado num tipo de sala segura. Mas não vai aguentar muito tempo. Temos JTF no local, mas a gente dá conta. Não é a JTF. Eu tô a caminho, Vespa desliga. Vespa desliga? Então tá bom Vespa. Eu preciso sair daqui. Estar violentando vários artigos de leis internacionais. Puta, segura a biblioteca. Temos que transferi-lo pra sua segurança. Eu acreditar mais fácil se você não disparar nos funcionar. Porra! 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 Ah, tem um roxinho, tem um roxinho ali. Roxo grande, roxo grande! Meu Deus, não sai! Não sai virando filha da puta, porra! Ai! Ele tem escudo! Chama a atenção dele, chama a atenção dele. Peraí, peraí, tô carregando, tô carregando, tô carregando. Foi! Se fudeu! Acabando a bala! Acabando a bala! AAAAAAAA! Rambo! Tá pensando o que? Eu vou esfregar o saco na tua cara, filha de uma puta! Ó o saco na cara, o saco na ca... Onde é que tava aqui agora? É aqui embaixo, eu acho. Eu acho. Aqui, ó. Bah! Se eu não me engano, tem que achar esse cara e ele sair daqui com ele ainda. Você não é exército americano! Vai embora agora! Ele... Você pode fazer o meu fim? Até agora só veio um roxinho, né? Cadê o amarelo? Vitaly, é a doutora Jessica Keandle, de Nova York. Conversamos na Innsbruck depois de sua palestra. Eu sei quem você é e você conhece meu trabalho. Não conheço, não. Sr. Kandle, você salvou minhas anotações? Elas estão em segurança? Vitaly, tá tudo bem. Estamos aqui pra te ajudar. Pode abrir a porta? Ok. Ok, vou... Porra é essa? Vitaly, o que tá acontecendo? Isso foi uma tentativa de invasão. Mexa-se a gente! Mexa-se a gente! Tô me mexendo, caralho! Pra onde, porra? Tem que abrir ali. E aí, morreu! E aí, morreu! Cadeu! Aqui é a Vespa, chefe! Pegamos o Cherneco e tirei as anotações dele do servidor antes de a JTF acessá-las! Estamos prontos pra extração! Persiga o virologista! E nossos amigos? Eles estão perto! Permissão pra atacar? Concedida! Ele morreu? Saímos na segunda onda! Hã? O cara morreu, eu acho! Oh, tô subindo lá pro inferno! Daqui a pouco eu vou chegar lá no céu! Tanto que eu subi! Não, pois é, cara! Oh, tá vendo o inimigo, inimigo! Tô vendo aqui um monte de gente já! Quem aqui em cima? Tu tá pra cima já? Hum, hum! Eu subi na corrida e... Ai, fudeu! Ai, tomei o choque! Aaaaaaah! Vou tomar no seu cu! Tem um sniper! Tem um sniper! Tem um sniper! Tem um sniper! E é roxo ainda! Vou ajudar! Ai, fiquei cego! Mete a carinha! É! A sniper é roxa ainda! Toma! Mete essa carinha gostosa! Na minha frente! Cadê o virologista? Virou o logista! Entendeu? Virou o logista! Virou o logista! Pegou! Ah, derrote Vespa! Fudeu! Fudeu! Foge! Volta! 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 O que que tem? Tem um cara amarelo sem renascimento aqui, ó! Vindo pra cima! Fudeu! Ai, filho de uma puta! Atirando de longe! Desgraçado! Tá acertando! Eu acho que ele tá se achando do rambo, pô! Morreu! Puxa! Acho que ele é sniper! Ah, ele é sniper! Cuidado! Puxa! 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 Peraí! Tire salvo! Tá lá em cima de snipers! Só de snipers! Ó lá! Só tiro que balança! Um filho de uma égua! Mostra a carinha linda aí! Fiz uma puta! Se fodeu! Olha, ele é agente! Tá de vídeo! Tá de vídeo! Também! Ele é um filho de uma égua! Oi! Ele era agente da divisão! Vem! Bota essa carinha aí! Seu filho de uma égua! Peguei! Tô pronto! Ah! Vai morrer agora! Ah não! Agora eu vou pra cima dele! Só de raiva também! Vou ser o rambo! Vou ser o rambo agora! Que peguei! Agora eu vou ser o rambo! Vamos aí! Vamos lá! Moe, engraçado! Quem olha assim tá louco, hein! Quem olha assim é violento mesmo, né! Quem olha assim é violento mesmo, né! Banco de dados acessado! Estabelecendo o sinal! Agente? Estou recebendo os arquivos da tecnologia shade daquele agente! Vai levar alguns dias pra analisar, mas tem algo aqui! Algo assustador! Ele era no... Foi um bom achado! Ele era da divisa. O Tchernenko foi levado bem debaixo do nosso nariz. Esse Vespa aí. É um agente duplo que virou contra nós.